Música Congregação Ordem Carmelita celebra aniversário Badala Limanulo e Adili. E a celebração no aniversário Congregação Irmã Carmelita Badala Limanulo, na Behalau, na sexta semana, a Congregação refere-nos à exposição onde promove a comunidade criativa sereninha ao produto. Do irmã Dreselia Soares de Oliveira, anessam comissão na organizadora do aniversário Congregação Irmã Carmelita, até ter cerimônia realizado também serviço com a comissão. Na secção Ciracelo, anessam família Carmelita e a Timor. Durante a primeira ida, aciam realizar a exposição 50 na União. Mas bem, aciam realizar o valor todo, anessam o In Itajarei, a preparação, rode, liu-rosse comissão, liu-se secção em cira, no amigoto colabora muito, anessam família Carmelitana e a Timor. Também, amigou o grupo Oi-Oin, anessam Amo-Cira, Nós temos a terceira ordem carmelita, a minha juventude carmelita, leigos carmelita, a minha benfeitura, a minha irmã carmelita, a minha irmã carmelita, todos os homens realizam a exposição. E eu voto em Ranesan, representante juventude de Irse Araújo Zuhatete, Ranesan jovem de Inclinaã e a congregação irmã carmelita, sente-se contente da presença da congregação irmã carmelita e da Timor-Leste, que não sejam vovendo e da presença da congregação. A minha exposição, a minha juventude carmelita, a minha filha, é a minha vida, eu estou contente da comunidade irmã carmelita, que a minha irmã carmelita, a minha irmã carmelita, a minha irmã carmelita, a minha irmã carmelita, Tama e a comunidade, onde a comunidade carmelita se bateu e o mundo toma.